Abertura Abertura Olá, boa tarde. Está uma energia linda aqui. Obrigada por me terem aqui, por me ouvirem um bocadinho. Não sou pessoa de ter grande memória. Trabalho dentro da indústria criativa. E já vos vou passar a explicar o que é isto da indústria criativa. Apesar de que muitos já trabalham na indústria criativa e relacionam com a indústria criativa. Mas, acima de tudo, das coisas que mais me apaixonam na vida são as crianças. É a natureza, é o viver. Nas áreas em que opero, dependemos do talento e da criatividade. Para conseguirmos transformar em produtos ou em algum serviço. É uma área que está interdependente da tecnologia. Está no nosso presente. Estou-vos a falar outra vez da indústria criativa. Hoje em dia, o adolescente e a criança estão ligados automaticamente com essa indústria. Eles conseguem reconhecer, conseguem se relacionar e identificar os vários setores da indústria criativa. A criatividade é a matéria prima deste setor. E como é que é este setor? O setor da indústria criativa trabalha a criatividade, basicamente, e a cultura. O património material, património imaterial, os museus, o audiovisual, criações culturais e funcionais, as artes de espetáculo, o teatro, a dança, as porções culturais das mais variadas, desde a nossa cultura popular até as artes digitais. De uma forma simples, podemos dizer que se trata de um setor que reúne as atividades que têm, na sua essência, a inovação. A inovação precisa da criatividade. Há sempre uma necessidade no homem de hoje de criar sempre algo novo, de ver algo novo. O homem está nessa busca incessante já há cerca de 50 anos e neste século, neste milénio, ainda mais. O fenómeno globalização é outro dos influentes na nossa criatividade. É a partir daí que nós conseguimos medir e ver a capacidade de como os vários países, os vários grupos, conseguem lidar com as várias transformações da nossa economia mundial. Mas, na verdade, o conhecimento sobre a criatividade ficou facilitado quando o ser humano entendeu mais sobre o cérebro humano. A partir daí, algumas formas, alguns preconceitos caíram. A consciência coletiva... Estamos naquela fase da identificação das várias áreas da economia. A consciência coletiva e a criatividade não acontece por acaso. Acontece de um estímulo. A criatividade nasce connosco, mas, muito facilmente, pode ser derrubada com a escola, ou na escola, ou nas aprendizagens, ou nos preconceitos que, muitas das vezes, nos são imputidos ou que nós temos que encarar. Temos só que passar aqui um bocado o slide para nós conseguirmos situar. Entretanto... Temos que passar bem mais esta fase. Assim sendo, resumindo um bocadinho o que é que é isto da economia criativa, e para não me perder aqui no tema. A economia criativa tem na sua origem a habilidade e a criatividade e talentos individuais que empregados de forma estratégica têm potencial para a criação de rendimentos e empregos, e por meio da geração, da exploração da propriedade intelectual. Isto é um dos temas que está muito nas agendas da economia criativa, a propriedade intelectual. Mas não é por aí que vai ser o meu caminho. Vamos mesmo passar para uma etapa que tem mais a ver com a criança. E também para quebrar um bocadinho os velhos estigmas. Uma das quais é esta, que a criatividade não é magia. A criatividade não nasce em alguém privilegiado, e que, de repente, tem uma ideia, só essa pessoa é que tem uma ideia excepcional. A criatividade nasce com qualquer um de nós. Estou um bocado a repetir, mas é isto que tem que ficar muito acente. O segundo aspecto é que todos temos potencial criativo, independentemente da nossa personalidade. Independentemente dos nossos gostos, independentemente do nosso background, todos temos esse potencial criativo em nós. O terceiro aspecto é que a criatividade não é um mistério. Isto porquê? Não é... E eu ponho aqui uma analogia de uma imagem, que é o buraco negro. Não é nada que temos que ir buscar no fundo da caverna, que é transcendente ao ser humano. O criativo, normalmente, partilha. É uma pessoa que está interessada nesta partilha com os seus pares. É daí que ele também consegue encontrar as soluções para os desafios. Outro aspecto é que a criatividade não é loucura. Era um aspecto que ficou muito tempo na cabeça das pessoas, na sociedade anteriormente. A verdade é que a loucura nem sequer ajuda a criatividade. Mas a criatividade foi sendo estudada por várias áreas de saber. E em várias etapas. Eu considerei aqui cinco etapas que têm a ver com o desenvolvimento desta pesquisa sobre a criatividade. A primeira etapa situa-se nos anos 50, que foi uma geração que, na verdade, não conseguiu desenvolver um sentido de criatividade. Não se tornou um assunto comum. Mas, nesta altura, identificava-se a criatividade como uma capacidade de fazer algo diferente. Na segunda etapa, a criatividade foi associada à solução criativa de problemas. Isto já dentro de uma ótica da empresa. Começou-se a perceber que um criativo acrescentava valor dentro da empresa. Na terceira geração, ou na terceira fase, já se pensa a criatividade também nesta componente de negócio, mas, assim que o criativo está em confronto com um problema, ele vai pensar primeiro na sua capacidade de se autotransformar para depois apresentar uma solução. Nos anos 90, mudamos. A criatividade começou a ser reconhecida como uma qualidade, como uma atitude. E nós estamos na terceira geração. Aliás, estamos na quinta geração, peço desculpa. E nesta quinta geração, nós estamos numa fase em que nós já chamamos a criatividade ou às áreas e os setores da criatividade como a economia criativa. E, mais uma vez, pega-se na habilidade individual, nos talentos individuais, e empregados de tal forma estratégica conseguimos fazer a criação de rendimento e de empregos. E, cada vez mais, a nova geração de criativos, que agora já se assumem como profissionais, também participam na produção de políticas públicas e ações de interesse social e empregos de qualidade. Mas o que é que a escola tem a ver com a economia criativa? Porque é isto que eu também venho aqui falar. Na verdade, a escola, como nós nos lembramos, ela nasce numa altura, e normalmente não está associada à criatividade, na verdade. E ela nasce numa altura, se vocês até pensarem bem no edifício escolar, em que surgem os hospitais, as prisões, o exército. É um bocado quadrada, certo? E, na verdade, na essência da palavra, ou na etnologia da palavra grega, escola quer dizer lazer, o tempo livre. E a criatividade tem tudo a ver com a escola. Porquê? Porque é a parte da organização humana que está vocacionada para capacitar as pessoas para os tais desafios. Nesta acessão da palavra, escola, tinha-se em consideração um homem hierarquizado. E, hoje em dia, nós sabemos que a capacidade ou o proveito da escola pode-nos tirar desta sociedade tão hierarquizada. A escola pode-nos fazer atingir ou sair da hierarquia que está estipulada socialmente. E, nos dias de hoje, nós passamos cerca de 10 a 18 anos dentro de uma escola. Cabe também à escola, então, ajudar a selecionar a informação. Cabe à escola também ajudar a criatividade da criança, a estimulá-la. Isto porque a escola tem esta responsabilidade de capacitar as pessoas para os desafios sociais. No entanto, eu gostava de ressalvar que a escola também deve respeitar a cultura do aluno. A cultura de cada um. Porque a cultura é o nosso desenvolvimento de base. Sabemos que a educação e a escola são responsáveis pelo desenvolvimento das competências criativas e inovadoras numa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar também. Estamos a falar do técnico e científico, estamos a falar do cultural e do criativo e de negócios. Para se promover a educação, para a economia criativa, é fundamental a incorporação de conteúdos vinculados às competências criativas. E em programas educacionais que sejam atualizados. Hoje em dia, ainda em Luanda, temos alguma lacuna dentro dos meios da indústria criativa na área da formação. O desenvolvimento da criatividade pelos estudantes passa também pela valorização dos saberes e fazeres tradicionais. O desenvolvimento da indústria criativas pelos estudantes. Eu gostava que nós víssemos agora um vídeo e gostava que voltasse para o início. Que é de um artista contemporâneo angolano. Ele já estive cá também na TEDx. Umelnuto ao Brasil! Chefei! Esse é ele e os carasles dentais. Ele dá para a redidão. Motorista, fica aqui na púrpa. Ele dá para o caso de que, em casa estive. Ele dá para a indústria de nada. Ele dá para a indústria de tudo. Ele dá para ser penas e sentado muito louco. Tazu sa침 que entra na meu vida Alô? Ah, mas agora mudou completamente a minha voz, está assim meio estranho. Este vídeo é de um artista contemporâneo da ilha de Luanda, Binel Dirkhan, e representa, reporta-nos exatamente a esse imaginário infantil, agregado a isso, à criatividade das próprias crianças, que de repente se imaginam como um motorista, de repente já se imaginam como um cliente muito exigente. E aí nós podemos perceber que a criatividade nas crianças é incomensurável, é uma coisa que não tem medida. E aí que nós pensamos que temos que atacar mesmo nestas idades. Temos que estimular as crianças para as mais vários tipos de ofícios, vários tipos de materiais que fazem desenvolver esse pensamento criativo. É interessante como é que a criatividade nasce dentro de cada um de nós, por meio dos mais variados estímulos. Mais interessante ainda é perceber que muito cedo a criatividade é experimentada por nós destas maneiras, na praia, sem nada. Eu refiro-me que esta parte, normalmente eu digo que esta fase da vida é a fase da maior experimentação possível. E como é que nós experimentamos a nossa criatividade? A brincar. E eu vou um bocadinho entrar nesta conversa do brincar. Porquê? Primeiro porque é um direito da criança brincar, depois porque é na brincadeira que ela vai experimentando vários papéis sociais, em que ela vai expressando também as suas opiniões. É a partir da brincadeira também que muitas das vezes as crianças manifestam alguns desagrados que lhes acontecem na vida, no dia a dia. E as crianças muitas das vezes não têm o tempo ou o espaço de brincadeira porque estão simplesmente agarrados a tablets, telemóveis, ecrãs. Nós já relegamos um bocadinho da educação para estes veículos da economia criativa. Na maior pesquisa, já mais feita sobre educação, comprovou-se que ainda existe mais um outro influenciador. Para além da comunicação social, dos mídias, do professor da escola, existe este tal influenciador máximo que é um professor. E sabemos também que este professor está a acompanhar uma escola em mudança, mas que a mudança escolar está a ser um processo muito lento. Sabemos que um bom professor pode impactar para a vida toda de um ser humano. Um bom professor, aqui nesta conta, corresponde a um e meio mais de aprendizagens, ao contrário de que um mau professor representa um aluno a aprender metade. E porquê que eu pego nesta conta matemática? Porque sinto que há uma necessidade de cada vez mais o professor sair também dentro da escola, não só para buscar ajuda para os seus conteúdos, como também buscar outras fontes de aprendizagem, outros setores que podem conciliar estas mesmas aprendizagens. Falo de visitas a estudos, a museus, a galerias, a arquivos, a bibliotecas. Falo também de visitas até a setores de funcionalidade, a empresas. O professor tem que sair dentro da escola, tem que se apoiar também de outros organismos. E quando eu falo de outros organismos, falo também de ONGs que desenvolvem trabalhos na área da educação. Falo também de associações que trabalham exatamente na intervenção social e com as crianças. E é aí que nós temos que pensar em quantos professores é que nós aprendemos na vida. Que professor é este? Nem sempre é o nosso professor primário ou aquele professor que significou mais dentro da nossa escola. A verdade é que nós podemos aprender com vários meios. Hoje em dia nós aprendemos com tutoriais, aprendemos com role models, com pessoas que nós admiramos e que gostamos de... De alguma maneira elas nos inspiram. E aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com TED Talks, aprendemos com outros tipos de saber. Mas eu entretanto, como estou assim um bocadinho presa aqui ao papel e quero deixar de estar presa ao papel, gostava de falar mais uma vez sobre o quê? A criança, quando ela contacta com este veículo da economia criativa e quando eu há bocado me referia, que cada vez mais estão agarradas a um tablet, a um telemóvel, na verdade ela já está a demonstrar que ela é um consumidor. E não só é um consumidor, como ela também já domina estas áreas. Ela entende o que é a economia criativa, o que é o meio criativo. Vou-vos dar um exemplo. Crianças pequenas, uma câmera de vídeo, elas conseguem simular um filme, fazer um filme. Aí elas vão estar a fazer o quê? Vão estar a testar aptidões de organização, de pré-produção, a produção e às vezes a pós-produção se conseguirem aceder a um computador e depois editarem as imagens filmadas. A criança, para além disso, às vezes tem que fazer escolhas, porque é muito sugestionada pelo meio. Imagino que um dia eu estava à saída de uma escola, de um projeto, e há uma criança que diz à avó, olha, avó, eu quero ser animador. E a avó, na concepção dela, preconceituosa, ela pensou, animador? Ai é? Ai, afinal, queres ser palhaço. E a criança, na verdade, o que ela queria dizer é que ela queria ser animador digital. Ela queria trabalhar com CGI, com tecnologia. Ela queria fazer um step-up da sua vida dentro daquilo que ela conhece e que ela se relaciona normalmente. Esta avó não compreendeu, muitas das vezes a escola também não compreende e não encaminha. E é aí que eu volto a ressaltar outra vez. E aí vamos buscar os nossos outros professores, as nossas outras referências. Muitas das vezes, relativamente ao ensino e à escola, também me perguntam o que é que é um bom professor? O que é que eu faço, eu sendo mãe, para escolher um bom professor ou uma boa escola? Eu, enquanto mãe, quando eu penso o que é que é uma boa escola e um bom professor, ou pelo menos o que é que é uma boa escola para mim, na minha ótica, eu vou analisar vários fatores. Um, a proximidade do local de trabalho e da minha casa. O outro fator vão ser as condições que a escola me vai disponibilizar. Os equipamentos desportivos, as salas de aulas estão em condições. O outro será o fator do conteúdo, de quem são esses professores. Mas aí já é mais difícil nós quantificarmos. Porquê? Porque a escola, como eu vos dizia há pouco, está numa mudança muito lenta e os professores continuam a seguir os velhos padrões, as velhas normas, as velhas indicações. E isto eu não estou a dizer que os professores são pessoas datadas, eu também sou professora. Mas sinto cada vez mais, e acho que a minha conversa passa por aí, mais necessidade de partilhar com pessoas que são fora do meu setor, que são fora do setor da educação. Com pessoas criativas que solucionam várias questões, nomeadamente a educação, sem ser por normas ou por métodos que já foram definidos há mais de 50 anos. E então, nesta altura, eu apelo a quem é formador dentro das áreas da economia criativa, a que haja cada vez mais impulso dentro das próprias empresas, porque a economia criativa está em todas as empresas, a economia criativa está em vários meios, e a economia criativa até se está fora do negócio. A economia criativa faz parte da nossa sociedade. E eu apelo a quem é, também, não só formador, mas influenciador, que olhem também muitas das vezes para os vossos filhos, se algum dia fizerem essa escolha de quererem seguir por uma área da indústria criativa, e que, de alguma maneira, o apoiem, o estimulem pelos vários meios, porque eles vão entender estes meios, eles vão entender estes meios. Espero que esta conversa, que não foi, tentei ser, de alguma maneira, intuitiva, mas, como colei a isso, como professora que, normalmente, está sempre a olhar para o quadro, já leva aquela fórmula escrita, já vem com a matéria de casa, foi difícil para mim. Também eu tenho que participar e estar mais empenhada nisto da criatividade e na maneira de falar mais criativamente. Muito obrigada. Aplausos Aplausos